The Pyramid. Até eu, um dia já romanticizei a guerra. Quem foi que te convenceu do contrário? Round 1. Fight! Ahho! Aplante! Ahho! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sua vida foi desgostiço Brutality Reiko wins A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL